Eu vim pra festa Sentei na mesa com meus friends Ambiente agitado Acho que sou nico e não sei Ai tu só chegas desse vestido só pra me desviar Com essas curvas bem loucas tu sabes bem eu daqui vou me aleijar Teu malas serem coisas do outro mundo Vês me fazer teu mundo, corpo mental, tá me a levar Assim achas que vou te saber tudo Não, não, teus mal confundir Teus malas tenho que admitir Não estou a dormir Não estou a dormir Não estou a dormir Não quero ninguém Sei que és alérgica em cartes Sei que estás aqui porque vês que estou de car Hoje comigo não gola por mais que tome rebola Hoje está diante, diante de chilen, tanto escruda da gola Sei que não saís da minha frente pra chugar minha mola Sabes que eu sofro do probí de casa Eu tenho minha dona Então brinca Eu tenho que teres que eu não posso deixa curtir com o meu friend E vai procurar outro moço Bebe, hoje estou com o Max na via Mas miúda pro Bim me sairei de casa que ela sabia que tinha mudas Eu do Flore e lá do puto já ia mas eu lhe disse que tava com o Max Só gira uma garrafa e não vinha pegar miúdas cá no clave Não insisti na relação, sou pesado, tu já sabes que estás com o meu amigo Tô offre Tô fã Tô fã Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto